Perdi o sono outra vez E hoje esses cara preta vai queimar Porque são duas da manhã e eu tô aqui Com outra garrafa de vodka, de vodka E eu sou mais um maloqueiro da quebrada Que tá virado desde outras madrugadas Depois das 11 já não pensa mais em nada Só quer viver que a vida é única, é única Eu e meu desprazer É o que me faz sentir prazer É o que me faz enlouquecer É o que me faz sentir prazer 87 é nós 87 também Oficial é o bicho Nunca ganhou de mim Acabou o caô Até geral chegou A TGO chegou Acabou o caô A TGO chegou A TGO chegou Acabou o caô O-de-e-e-rariou O-de-e-rariou A CIDADE NO BRASIL 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 Música 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 A CIDADE NO BRASIL MÚSICA 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 Gol, 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 Gol Vai! Filha da puta! Filha da puta! Filha da puta! Boa, Natal! França! 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 Ah, não mata! O cara valorizou demais, gente. Boa, boa! França! 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 Ah, juiz! Sai daí, porra! Ah, oi, é esse juiz! Que que tá fazendo? França! Brança, 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 Br Vá pra cima dele, escalou! 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 Vá pra cima dele!